O presidente Michel Temer inaugurou nesta quarta-feira em Campinas, no interior de São Paulo, a primeira etapa de construção do projeto científico Sirius, um acelerador de elétrons. O Sirius tem sido classificado como um dos projetos mais ambiciosos da ciência brasileira. O mecanismo é composto por três aceleradores de elétrons, que tem como função gerar um tipo especial de luz de altíssimo brilho, capaz de revelar estruturas de materiais orgânicos e inorgânicos, como proteínas, vírus e rochas. Isso permitirá a descoberta da origem de alguns materiais. Na semana que vem, pesquisadores e cientistas já começam a trabalhar no acelerador. As pesquisas, no entanto, só se iniciarão no ano que vem. Michel Temer afirmou que o projeto Sirius é a mais sofisticada estrutura de pesquisa da América Latina e que o Brasil será um laboratório aberto à comunidade científica do mundo todo. É o Brasil mostrando ao mundo como se faz pesquisa de ponta. O ministro da Ciência e Tecnologia, Gilberto Kassab, também esteve no evento e afirmou que as pesquisas irão possibilitar avanços em setores brasileiros como saúde e agricultura. Esse equipamento passa a ser uma referência para todos os cientistas do mundo. Evidentemente, ele será utilizado por diversos países. Aqui nós vamos ter avanços notáveis em todos os campos que vocês possam querer identificar, na saúde, na engenharia, na agricultura, até porque qualquer que seja material orgânico ou inorgânico, eles vão poder ser avaliados, estudados com uma profundidade que nunca houve em nenhum lugar do mundo. Kassab ainda explicou que essa será a primeira etapa de várias do projeto.